Bom dia, gente. Estou aqui na Cidadia Chuca do Mundo. É a propaganda aqui da Mateu Pert. Na pedra chamada... O lugar chama-se Pamonha. Olha o tamanho daquela pedra. Parece mais o pão de açúcar lá do Rio de Janeiro. Olha. Quando você subir aqui, sobe. Só não faz é descer mais, viu? E bonita é aquelas fazendas que tem lá embaixo. Eita, menina. Não é bonita aqui. Valeu, gente. Diretamente de AXU, Pernambuco, para todo mundo. Josi von Matos. Siga-se este canal aí. Josi von Matos. Josi von de Matos. Aqui é sucesso. Valeu. Chegar aí um milhão de seguidores. Olha o que visão linda, gente.